Em Presidente Prudente, o Parque Ecológico São Lucas, São Mateus, na zona norte da cidade, vai contar a partir deste fim de semana com o policiamento 24 horas por dia. Esse reforço na segurança é para conter os constantes atos de vandalismo praticados no local e inibir os furtos de fios e cabos da rede elétrica. Nós já mostramos aqui no SBT Interior os prejuízos por causa disso. Segundo a Prefeitura, mais de R$ 100 mil foram gastos para adquirir novas fiações que já foram furtadas ali.